Páscoa é alegria no meu coração Páscoa é alegria no meu coração Paz e comunhão é ressurreição Cristo já ressuscitou, celebramos o amor Ele é a nossa salvação Foi morto, mas reviveu, a morte Ele venceu Páscoa é Jesus no coração Páscoa é alegria no meu coração Páscoa é alegria no meu coração Paz e comunhão é ressurreição Cristo já ressuscitou, celebramos o amor Ele é a nossa salvação Foi morto, mas reviveu, a morte Ele venceu Páscoa é Jesus no coração Páscoa é alegria no meu coração Páscoa é alegria no meu coração Pai de comunhão é ressurreição Pai de comunhão é ressurreição Pai de comunhão é ressurreição